Música 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 Que zap? Versus Maria Música 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 Demorou, ae DJ, deixa eu dar um papo Gui zap que começa Maria vai puxar o grito, mas vamos recepcioná-la Da melhor forma, levanta a mão Pra mandar aquela vibe pro grito Da Maria Zana Leste Na moral mano, só pra É a própria mãe O próprio cachorrinho Tá ligado? Levanta a mão aí, varia. Essa cultura como eu amo, essa cultura grita hippie, 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 hippie. Mata ele carai, isso é less carai. Oh, 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 oh. Eu tô na contra mão, só que você é um Fusk, tamborque um caminhão. Fazendo aquele freestyle, meu mano, com amor. Hoje eu te trofacei e te vi no retrovisor. A menina é longa e você já capotou. Quando você viu o gizap, meu mano, já mirou, já entirou. Entendeu? Miro e atiro. Eu sou homem pra atirar e também pra apertar o gatilho. E zap, eu jogo truco por isso e cê não acontece. Tem as cartas do baralho e o zap vai na sua testa. Eu sou um Fusca, por isso eu taco fogo. E quando cê me vê, é aí que toma soco. Por isso a planha, cê não entende, brincadeira de criança. Vou andando e a Maria avança. Viu do meu retrovisor, dentro nem sua mente. Tá no retrovisor, só que eu tô amos à frente. Ela quer falar de truco, eu sou maluco. Até porque meu mano, eu já tô desenvolvendo. Lugar de fato humano que eu saiba é no monte. Não acredito em mentira, sinceramente com esse breve minha mente não pira. Por isso que você é a que já não tem destreza. Você pediu o truco, eu falei dessa, as cartas tá na mesa. Não, as cartas tá na mesa, porque eu fechei com a minha banca. Porque a carta tá na mesa e eu tinha na minha manga. Ela gritou truco, ela que tá louco. Truco na mão de onze, Maria perde o jogo. Doze a zero, sinceramente você perdeu, é isso que eu quero. Na mão de onze, meu parceiro, a rima é nada. Na mão de onze, cê de dupla, nem olhou suas cartas. Nem olhei minhas cartas, demorou que eu não dupe o caminho. É que tá noite e eu ganhei nesse escurinho. Aí você falhou, demorou que eu sou sagaz. É que cê é mó patinha, viajou, não volta mais. Sou patinha na lagoa, cê não entendeu. Só que tem uma coisa que aconteceu. Era um patinho feio, realmente não aconchego. Só que um dia eu cresci, me tornei um cizem negro. Me cantar na lagoa, eu entendi que eu sou dom. Até porque, meu mano, que eu tenho minha alegria. Porque você queria na lagoa um sapinho. Só que você já sapão, me ganhasse padaria. O sapo, você que é, que vai saber os outros. Por isso que na batalha, pra mim, você é escroto. O sapo não lava o pé e faz a chacina. O sapo não lava o pé e o guisapo não manda rima. Continuando, sinceramente, porque agora eu tô matando. Enquanto o beat chega trocando as ideias na minha mente, eu já vou direcionando. Tem casa no baralho, mas não tem coringa. Sinceramente, a minha mente não se finga. Porque hoje você é apanho de quatro quinas. Coringa vai ser pro tempo que eu tô mais com a alerquina. Então, xixi, o tiro vai pegar fogo. Até porque, meu mano, como agora cê persiste. Eu não sou um coringa que eu não fecho com o Batman. Hoje essa gota, a gota fica triste. E se você estiver batendo de frente, você vai entender como agora vai se foder. Porque cê jogou o baralho, gote no meu trabalho. Porque eu sou o coringa, a carta que tem mais poder. Coringa, sinceramente, é palhaçada. Você é o coringa e tá andando na quebrada. Mas hoje você não tá mandando improvisado. Coringa na minha frente vai me matar de risada. Não vou passar de risada porque eu vim agora ser horroroso. Batei risada, ela me matou de desgosto. É o coringa, eu tenho ironia. Eu ia até x zoar, mas você não entenderia. Sinceramente, entenderia porque eu tenho a minha mente. Mas, esse que é o filme, você tá muito sério. Você não entendeu o seu filme. Por que que eu tô sério? Demorou se ficar triste. Se a batalha da leste me deixou mal feliz. Sabe por que eu tô sério? Que eu tenho R.A.B. Porque se eu não te matar, quem vem pra me matar é você. Por isso eu tô matando e tô entregando a vida. Porque esse é o trabalho que eu faço aqui na batida. Sinceramente, pra mim você é só um cusão. Eu vou tá muita risada porque exclama no seu caixão. Então briga no caixão, você só mandou clichê. E agora o WhatsApp vai mandar você se foder. Amiga, eu entendi aqui sua levada. Sua vida é um rap. 2 a 0, entendi nada. Beijão, palmas em palmas, Anale. Aquele jeito, terceiro jurado chegou a entender. Vamos lá, hein. O bispo tá contando ali, certo? Na melhor entendimento das ideias. Podemos? Saindo aí, Lu. E para o país aí, zoeira. Jurados. Em 17, 3, 2, 1. No terceiro round, volta o Gizap, certo? Pra teia. Pra teia. Tá na mão de vocês. É pra um, é pra outra, ou é pra terceiro, certo? Por ordem de lima, foi Maria que começou. Não, foi ele que começou. Não, ele que começou. Barulho quem achou que Gizap ganhou de 2 a 0. Barulho pra quem achou que Maria ganhou de 2 a 0. Barulho pra terceiro round. Gizap 2 a 0. Gizap 2 a 0. E a Red Bull, francamente. Só quem sabe. Então quem não sabe, vai dar uma procurada, porque o campeonato é muito da hora, na máxima. De verdade. Já vou parabenizar quem ganhar aqui. Poucas ideias. Parabéns pro campeão. E a hora. Vamos pra cima, certo?